Pessoal, já começou aqui a partida. Pessoal, eu tô aqui no Lucky Block, porque quando saiu a Cionce 4, teve novos Lucky Blocks, novas coisas aqui, e aí a gente... E aí eu vou estar aqui pra mostrar pra vocês essas novas coisas. Eu já vi mais ou menos o que era, mas eu ainda não entendi muito bem a funcionalidade. Eu vi que tem um negócio de tartaruga novo, uma casca assim de tartaruga. E eu vi também que tem uma poção nova. Então, bora lá. Ó, já tem dois Lucky aqui. É, a gente pode... Ups, casca. Ó, andou, que sorte. Essa minha aqui é boa, hein? Ela deixa o carinha caído, aí... Ah! Ih, bugou. O que você sente aqui de dodo? Quase que mata meu dodo. Tirou, nossa, metade da vida do meu dodo. Ah, pessoal, aí também já saiu uma nova atualização, até que eu demorei pra gravar. E aí já saiu até a nova atualização. E aí eu fiz um... É... Aí, gente, é... O ruim é que sou o pessoal que conseguiu chegar no level pesadelo do Hunt e conseguiu um... Bárbaro, uma skin de bárbaro da... É, bem normal. Eu não sei muito, mas... É, meus irmãos acham da hora e é um pouquinho triste pra gente, de verdade. A gente tava em ouro, tipo... Ainda faltava diamante, esmeral, sei lá... É, faltava de ouro, diamante, esmeral, sei lá... Um monte ainda e a gente ainda não tinha conseguido... A gente ainda tava em ouro, então acho que ia demorar muito pra gente chegar no... No pesadelo. Triste realidade, mas... Tudo bem. O dodo com uma tédula de Jade deve estar... Em um poço grande. Quase que meu dodo morre. Aí eu tô com medo de fazer isso. Ai, quase que eu caio, falei? Por isso que eu tava com medo. O Blood Knight, ele... Ixi, teleportei. Eu tinha uma árvore ali e quase que eu morro. Aí eu quero conseguir esses Lucky Block logo, cara. Ah, boa. Vamos trocar por algo bom que alguém tá na mão. Vamos ver, vamos ver. Até agora eu não tenho ninguém com coisas boas. O suficiente. Isso aqui é uma ótima coisa, hein? Tipo, quando o carinha estiver forte... Ai, se derrubar ele... Ai, cadê o pessoal com coisa boa? Ai, quem tem, quem tem? Meu Deus, onde eu vou? Termina dessa stuff. Ai, por favor. Nossa, uma batidinha no meu dodo e ele vai embora. Vamos trocar. Ai, perdi meu dodo. Ai, fio. Nossa, valeu a pena esperar. Ruim, né? Não que o balanço já é o extraordinário. Isso é bom assim quando você tá sem cama, mas... Tem um negócio de tartaruga, que é um negócio novo do Lucky Block. Só que, infelizmente, eu não tô conseguindo pegar. Vamos ver se agora a gente tem mais sorte. Eu tô sentindo que aquele Lucky Block é o Lucky Block certo pra gente conseguir esse negócio da tartaruga. Vamos lá. É um negócio trabalhoso, né? Então, tenho certeza que aquele Lucky Block, ele venceu da sorte. Tá de brincadeira. Sai. Ele ganhou. Ai, ele pegou. Tá, tem dois ali. Esses aqui venceu da sorte. Mano, qual foi? É, a terceira vez que eu venceu a função. O Caim foi no mesmo Lucky Block. Outra vez? Cadê as coisas boas desse jogo? Ó, sorte. Agora só falta o dodo pra completar. Não. Sério isso? Logo ali. Por que logo ali vai cair com os Lucky Blocks? Gente, que azar. Gente, que azar. Socorro. Nossa, fica grande também. É, talvez não é tão ruim assim. Ah, voltei ao normal. Ando amarelo. Ai, ele já perdeu a cama. Ah, se eu soubesse... Socorro. Ao melhor eu já perdi a cama. Não olha, eu acho. Se eu soubesse, gente. Ah, fio. Anesei, hein. Ai, que medo. Ai, ó. Felicioso bug. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui que é pra puxar a minha vida com mais, deixa eu ver o que que é bom, esse aqui eu vou ficar com esse aqui ai, ele já perdeu a cama eu vou primeiro matar esse aqui que tá com de blade foi, agora é só matar o resto quase tá, aproveitar que ele saiu ai, vou comprar mais balão, o que que a gente não vai usar mais, ó, agora só tá me protegendo, é um pouquinho estranho esse negócio, ah vamos comprar aqui essa arma vamos ver a de cenoura, e eu vi nos comentários pessoal, que vocês estavam me avisando, a estrela tem como comprar mais as cenouras e sim pessoal, tem como comprar mais as cenouras, só que pra mim não tava aparecendo na hora, então achei que não não, então é bom sim, essa arma beleza, então essas foram as coisas, as novas coisas pelo que eu vi né bom, quando a gente abre aqui, aqui ó, no like block tem novos itens, tem uma posição de dormir, não sei, não sei exatamente o que tá escrito aqui, a tartaruga que é o casulo dela, eu acho que fala assim e eu acho que eu peguei tudo, caso eu não tenha pegado tudo tudo vai ficar pra um próximo vídeo, porque eu já vou finalizar isso aqui eu acabei nem, eu terminei de falar sobre a arma de cenoura é simples, tem como comprar novas balas, eu acabei nem mostrando pra vocês que o carinha foi lá e morreu mas tem como sim comprar novas é, cenouras então é bom, agora eles também entraram, antes era 8, não, antes era 12 mesmo aí eu me confundi, achei que era 8 mas então tem como comprar mais, então essa arma é top é, eu também gostei do negócio lá do casulo da tartaruga um casulo que protege bastante né, faz até um sentido ser um casulo que protege né faz sentido e a poçãzinha lá do nobe, que aumenta a sua cabeça é, eu achei ela meio simples, é só pra fazer uma zoeira mesmo, porque não sei o que que aquilo vai ajudar né porque, igual me atrapalhou a minha cabeça ficou maior e aí eu acabei bugando no bloco né, meu bloco eu coloquei bloco e aí bugou junto com a parede e me empurrou pra trás afi mano aí eu acabei morrendo é, então essas foram as novas coisas e é isso aí espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram e não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho um beijo e tchau tchau e aí